Em 2017, os PROCONs realizaram mais de 2 milhões e 300 mil atendimentos em todo o país, segundo o balanço realizado pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. As queixas foram dos mais variados setores, telefonia, cartão de crédito e estabelecimentos comerciais. Para alertar os clientes sobre seus direitos, a Câmara Municipal de Jacareí realizou uma palestra intitulada Direitos do Consumidor na Prática, ministrada pela coordenadora regional do PROCON, Maria Augusta Pontes. Na ocasião, funcionários do Legislativo ficaram a par de assuntos importantes. Um deles foi sobre a Lei Estadual nº 14.951, de 6 de fevereiro de 2013, conhecida como a Lei da Entrega, que obriga a empresa contratada a fixar data e o turno da entrega de um produto. E mais, o consumidor tem a opção de escolha do turno sem cobrança adicional. Caso alguma empresa cobre um valor a mais por entregar no período noturno, é necessário que esta informação esteja bem clara no contrato. O Heitor acompanhou atentamente a palestra. Agora, ele pode até levar esse conteúdo para a sala de aula, já que é estudante de Direito. Foram assuntos bem relevantes. Por mais que eu esteja tendo, ainda não tive a matéria, né, vou ter no semestre que vem, mas foi algo que me adiantou. E algo que ela me falou ali que foi muito relevante foi a respeito do bloqueio de telemarketing, que a gente sabe, né, que é uma prática aí que às vezes, né, pode ser de certa forma incomodar a gente. E eu não tinha esse conhecimento. Então, achei bem legal ela tocar nesse ponto. A Renata é advogada e também soube aproveitar este momento para enriquecer seu repertório profissional. E de quebra, também deu umas dicas pra gente. Leiam, leiam o contrato, quando ligarem para a empresa, número de protocolo, sempre anotar, não é besteira, não é bobagem. Sempre prestar atenção nos boletos que chegam de cartão de crédito, né, caso haja algum problema, alguma dúvida de compras e tudo mais, ligar para a loja, se informar e procurar Procon, né. Por falar em Procon, a coordenadora regional do órgão, Maria Augusta Pontes, indica os documentos que o consumidor deve portar ao procurar a instituição. Bom, primeiro a gente sugere que o consumidor procure o estabelecimento onde ele efetuou a compra. Em não conseguindo resolver a questão com o estabelecimento, aí sim ele pode procurar o Procon Municipal mais próximo da casa dele, no caso aqui do município, o Procon de Jacareí, e aí é importante que ele leve a nota fiscal, número de protocolo que eventualmente ele tenha e fotos que ele venha a tirar referente ao problema apresentado. E aí ele leva isso lá no Procon e o Procon vai fazer então uma carta para a empresa pedindo a solução do problema.